treino no radar hoje vinícius marquinha o nikon ali aí que a gente tem o iago galdero viado trocando olha oi é bom para quantos de quantos anos você não lava essa calça aí é assim mesmo é marrom marrom já foi branco o dia marrom de natureza é uma que não tem uma atexo dá para pilotar do vinícius por que é sem Você é ruim, hein, rapaz? Não, rapaz, eu queria bater lá, sei Eu queria você, isso ali Aí, ó E que nota que você dá pro Marquinhos andando? Sem? Sem? Você não gosta do Vinicius? Ah, ele deixou andar com o foguetão Não deixou andar com foguetão? É Mas se você cai, quebra Eu não caí do iFood Ai, ai Tá com sono, rapaz? Eu não Seu cansado E você, tá com os olhos vermelhos? Com sono aí Nada, é o poeirão, né? Poeirão Ai 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 Olha lá Mestre O mestre é escolhido O Vinicius ficou a pé agora Ai Ops Isso aí não bate bem de espino, não Do que ele tomou Eu quero só um golinho da tampa O que ele tomou? O que ele tomou? Já fez a bateria de duas voltas? Tá um pozinho de leve aí, rapaziada O problema não é que nem o pó É mosquito Vocês nem imaginam o sofrimento Olha lá o menininho louco lá, ó Ele não é bem Vamos ver se vai subir o cheiro lá em cima Subir aqui no salto Dá pra pegar uma visão melhor Rapaz, parece que desenvolveu agora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Daqui a pouco vamos ver a opinião do Nico sobre a pilotagem do piloto Vamos lá Vamos ver